Mensagem de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz do dia 13 de setembro de 2003 O Escapulário da Paz Esperei a chegada de Nossa Senhora rezando o Terço das Lágrimas Em seguida, Nossa Senhora apareceu na Cruz Gloriosa que se encontra no Santuário das Aparições O Anjo da Paz veio com ela ficando à sua esquerda A Senhora disse-me Caro Filho Marcos, hoje venho dar-lhe uma grande graça e por meio de você ao mundo inteiro Esta graça é um novo dom de amor do meu coração Caro Filho, este é o Escapulário Cinza O Escapulário da Paz Em seguida, Nossa Senhora tomou a posição graciosa que tem na Santa Medalha da Paz Com as rosas na nuvem aos seus pés Com a hóstia luminosa em sua mão direita e o Terço na esquerda Em seguida, o Anjo da Paz afastou-se para a esquerda e formou-se em volta de Nossa Senhora Uma moldura retangular Ligada a uma outra moldura retangular por um cordão branco As molduras retangulares eram de cor cinza Na segunda moldura retangular formaram-se, dentro dela, as figuras do Sagrado Coração de Jesus Coroado de Espinhos e sangrando Depois, o Imaculado Coração de Maria, cercado por um aro de espinhos E em seguida, o Amantíssimo Coração de São José Numa grande aura de chamas do amor divino Em volta dos três Sagrados Corações Apareceu um rosário luminoso Cujas contas brilhavam intensamente Por fim, uma cruz gloriosa surgiu ao fundo de toda a cena No outro quadro, ao redor de Nossa Senhora Apareceram as palavras Rainha e Mensageira da Paz A Senhora então disse Caro filho, este é o escapulário da paz Este escapulário é um novo dom de amor do meu coração ao mundo E também a você, meu filho Você tem carregado uma cruz muito pesada Além das suas forças, eu sei E mesmo assim, tem continuado a servir-me E a propagar minhas mensagens ao mundo De todas as formas conhecidas e possíveis até agora Mesmo com os grandes tormentos e perseguições que você tem tido Não me desobedeceu e perseverou no cumprimento da minha vontade O sofrimento, aceito com paciência Atrai novas bênçãos do Senhor E faz descer a misericórdia divina sobre o mundo Os seus sofrimentos serviram Para alcançar esta graça do Altíssimo E do meu coração A Virgem estava cheia de resplendor E sua luz magnífica deslumbrava os meus olhos Nossa Senhora prosseguiu Como eu disse, este é o escapulário da paz Onde ele estiver Também eu estarei levando as graças do Senhor Aqueles que o usarem com fervor e devoção Durante toda a sua vida Até a hora da morte Não conhecerão o fogo eterno E serão libertados por mim Três dias após a sua morte Do fogo do purgatório Esses meus filhos amados Serão socorridos por mim Na vida e na morte E eu estarei sempre presente Para confortá-los em seus sofrimentos Aqueles que usarem o meu escapulário da paz Serão defendidos dos espíritos malignos E levarão a minha paz Aonde forem Ele será um instrumento de toda sorte De graças Para os meus filhos amados Assim que puder Meu filho Mande fazer o meu escapulário Para que se cumpra O meu desígnio Em seguida O anjo disse Esse é um dos significados Das sete rosas Aos pés da Virgem Santíssima A primeira rosa Significa os sete terços Que ela revelou aqui A segunda rosa Significa a Santa Medalha da Paz A terceira rosa Significa as mensagens E o livro das mensagens A quarta rosa Significa a revelação Das dores secretas de Jesus Maria e José Feita aqui Nestas aparições A quinta rosa Significa a Santa Hora da Paz E de São José E a de São José A sexta rosa Significa a fonte Da Santíssima Virgem E de São José Que se encontram Neste santuário A sétima rosa Significa O escapulário da paz O anjo continuou É preciso lembrar Que o escapulário da paz Mas não desobriga O uso do escapulário marrom Do carmo Pelo contrário Devem ser usados juntos Pois a Virgem Santíssima Nunca retira as graças Que ela já deu Mas as multiplica E em seguida acrescentou Marcos Você deverá fazer este escapulário Preferencialmente em tafetar E se não puder Em outro tecido Marcos Faça o escapulário E o coração de Maria Santíssima Derramará graças Sobre as almas Assim A Virgem então Baixou as mãos E delas Caíam chuviscos luminosos Sobre o mundo Compreendi Que eram o símbolo Das graças Que a Virgem Santíssima Derramará Sobre as almas Que usarem O escapulário da paz Em seguida A Senhora Me abençoou E desapareceu Com o anjo da paz O anjo também me disse Que eu deveria escrever Uma oração Para impor o escapulário Espiritualmente Sobre os pecadores do mundo Devo mostrar esta oração A Senhora A fim de que seja Aprovada por ela O anjo da paz Também me revelou Nesta aparição Que o escapulário Poderá ser colocado Até sobre as peças De roupa dos pecadores Para que eles Se convertam Diante de tanto amor Tanta misericórdia E tanta bondade Da nossa Mãe do Céu De tantas graças Que ela derrama Sobre o mundo Através das suas Aparições Em Jacareí Nós só podemos Exclamar Amada Mãe do Céu Nós vos serviremos E vos amaremos Pelo restante Pelo resto De nossas vidas Ouvindo Divulgando E propagando As vossas mensagens Obedecendo As vossas mensagens Até o fim Amém Amém Amém